Olá pessoal, eu sou Rodrigo Arruda, sou assistente técnico FiberMax aqui no Mato Grosso e eu vou explicar agora a nomenclatura FiberMax, as letras que representam cada tecnologia inserida em cada variedade. Começando com a GL, em que o G representa a tecnologia GLITOL, tolerância a glifosato. O L representa a tecnologia LIBERT-LINK, tolerância a glufosinato, a LIBERT. Essas duas tecnologias fazem parte do pacote de tolerância a herbicidas, o que facilita o manejo de ervas daninhas na cultura. A tecnologia TWILINK, representada pela letra T e composta pelas proteínas CRAI1AB e CRAI2AE, garante a irresistência aos principais complexos de lagartas que atacam a cultura, gerando então a sigla GLT. Acrescentando a proteína VIP3A na tecnologia TWILINK, temos então o TWILINK PLUS, representado pelas letras TP, é mais um reforço no controle de lagartas, gerando a sigla GLTP. E esse ano a FiberMax lançou as variedades RM, mas o que significa RM? RM significa resistência múltipla, mas não necessariamente que um RM tem as mesmas resistências que outro. Um exemplo é o FM978 GLTP-RM, todo pacote GLTP mais resistência a ramulária tipo 1. Já o FM970 GLTP-RM possui resistência a ramulária tipo 1, tipo 2 e nematóide de galha. O FM912 GLTP-RM possui resistência a nematóide de galha. FiberMax 100% algodão.